Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa aula eu vou estar mostrando para vocês como fazer um teste unitário, ok? Para isso a gente vai usar a conexão que a gente faz com o JPA. Então a gente vai testar a conexão do JPA via teste unitário. Antes de iniciar a videoaula, pedi para você que não é inscrito no canal que se inscreva. Também assine o sininho, pois através dele você vai ficar sabendo das notificações. E deixe o seu comentário para eu saber o que você está achando dessas aulas, ok? Tá, aula passada então, opa, abri a tela errada. A aula passada a gente estava configurando o JUnity, ok? E aí então agora a gente vai fazer uma conexão. Para isso a gente vai usar esse pacote de teste chamado teste Java. Tá, qual que é o costume? Se eu tenho um main Java chamado util e eu quero testar o JPA util, eu crio o mesmo pacote no teste. Então no teste Java, você vai dar botão direito nele, new, package e vai criar o pacote útil, ok? O pacote útil. Então eu vou ter o útil no main Java e o útil no teste Java. No main Java são os códigos Java normais, digamos assim, e no teste Java são as codificações relacionadas a teste. Qual que é a convenção geralmente? Como eu vou testar a JPA útil, vou até fechar o pão aqui, vou até fechar esses aqui. Como eu vou testar a JPA útil, o que eu vou fazer? Geralmente eu crio uma outra classe, mas não com o mesmo nome, com o nome parecido. Qual que é o costume? Você coloca o nome da classe que você vai testar, JPA útil, e você coloca o nome teste, ok? Para diferenciar. Então a gente já sabe que o JPA útil teste, testa a classe JPA útil, ok? Tá, aí eu também tenho o costume de fazer o seguinte, Geralmente eu tenho vários métodos, aqui na JPA útil eu só tenho um, o getEntityManager. Então a gente tem o costume de dar o mesmo nome de método, ok? Então geralmente é um método público, porque ele vai precisar ser chamado. Métodos de teste não tem retorno, então eles são void. E o nome, geralmente a gente coloca o mesmo nome da classe, não que seja obrigado, tá pessoal? Um lado pode chamar X e o outro Y, não tem problema. Mas para ficar fácil a associação, eu tenho o costume de colocar o mesmo nome, então eu vou chamar de getEntityManager, ok? Então o getEntityManager do JPA útil teste, ele roda o getEntityManager do JPA útil. É essa associação que a gente sempre vai fazer, ok? O que eu vou fazer aqui dentro então? Aqui dentro eu vou chamar o JPA útil para chamar o getEntityManager, ok? E vou guardar a sessão em um EntityManager, ok? Tá. Só fazer isso ele já roda? Não. Se você der o botão direito aqui no runS, você vai ver que não tem como rodar. Só tem esse runServer que não é o que a gente quer. Quando eu quiser rodar, eu coloco arroba e coloco uma anotação chamado teste. teste, esse comando, essa anotação, ela marca o método para dizer que ele é um método de teste. Agora se você quiser rodar, você faz o seguinte, você dá o botão direito, runS, JUnitTest. Agora apareceu essa opção aqui, ó. O que vai acontecer? O que vai acontecer, ó, vai aparecer essa barra aqui chamado JUnit. As vezes ela aparece aqui embaixo, as vezes a esquerda, as vezes a direita, ok? Essa barra de JUnit, ó, ficou verde. O que significa? Que foi rodado o teste, ó. Tanto, ó, que ele, ó, tanto que ele, ó, praticamente ele iniciou o Hibernate, ó. Aqui, ó, ele fala, ó, qual foi a classe rodada, qual foi o método rodado, o tempo que cada uma levou. Aqui ele rodou um método de 1, não teve nenhum erro e nenhuma falha e ficou verde, ok? Verde quer dizer que o método rodou corretamente, ok? Tá? Quando dá problema, ele fica vermelho, ok? Quando dá problema, ele fica vermelho. Eu vou forçar um erro aqui para vocês verem. Eu vou parar o meu MySQL de propósito, ok? Ou, na verdade, nem precisaria parar. Eu vou abrir aqui o meu Persistence e vou trocar a minha senha. Eu vou errar a senha aqui, eu vou colocar um X na minha senha aqui, ó. Se eu rodar aqui, ó, se eu rodar novamente o teste, agora ele tem que dar vermelho, ok? Então, ele vai, ó, ele deu vermelho, ó, então ele rodou, ficou vermelho, ó, ele fala onde foi o erro. E aqui, ó, tem o log, ó, tem um log para você acompanhar se você quiser, se você quiser maximizar até essa tela é melhor, ó. Ele mostra para você todo um log aqui, ó, do erro. Ele falou aqui, ó, o erro foi o acesso negado, ok? O acesso negado, mas o log do Hibernate também me mostrou, ó, acesso negado. Então, sempre que der vermelho, é um erro, então você tem que analisar para ver o problema, ok? Tá, para voltar para o código, é só você apertar aqui no Package Explorer, ó, ele volta. Se quiser fechar o JUnit ou deixar aberto, tanto faz, ele reabre. Então, toda hora, fechei ele aqui, se eu rodar de novo, ele vai, é, ele vai no caso aqui, ele vai no caso voltar sempre essa tela, essa aba para mim, mostrando o teste, ok? Essa mensagem amarela que ele está dando aqui, é só falando que eu não usei a seção. Se eu quiser, eu posso aqui fechar a seção, ó, daí ele para. Agora, é que eu criei uma variável e não usei ela para nada, que eu criei um objeto, desculpa, e não usei ela para nada, ok? Então, eu vou rodar aqui, ó, JUnitTest, ficou verde, quer dizer, ó, deu certo o teste, quer dizer que ele conseguiu pegar uma seção da fábrica de seção e encerrar a seção. Ficou verde, quer dizer que o meu teste unitário deu certo, beleza? A gente vai usar bastante esse teste unitário, pessoal, no futuro, na parte de camada DAO, que é a camada onde eu vou fazer, inserir, editar, excluir, listar, buscar essas coisas. Então, eu vou fazer bastante uso daí, dessas classes de teste unitária, ok? Beleza, pessoal, é isso que eu queria mostrar. Abraços, até a próxima. Beleza, pessoal.